3 Remédios Naturais para Reduzir a Coceira nos Seios A coceira nos seios pode ser causada por uma falta de hidratação, por isso que é fundamental manter os níveis adequados, tanto a nível interno como externo, para aliviar os incômodos. A comichão nos peitos costuma ser um mal comum entre as mulheres, bem como nos homens. Se este é o seu caso, siga lendo, pois compartilharemos 3 remédios naturais para reduzir a coceira nos seios. No entanto, antes disso, é importante conhecer as causas que podem provocar a coceira nessa área tão delicada. Por que acontece a coceira nos seios? Existem muitas razões pelas quais uma pessoa pode ter coceira nos seios. Uma delas são as reações alérgicas que o corpo produz frente às substâncias presentes em certos produtos. Entre os casos mais frequentes se encontram sampoios, sabonetes, perfumes, loções ou cremes que entram em contato direto com a pele. Além disso, a coceira, o avermelhamento, a irritação e as erupções na região, podem ser produto do contato com as fibras sintéticas da roupa, principalmente as do sutiã. Também pode ocorrer devido aos chabões e amaciantes oromáticos utilizados para lavar tais peças. Manter-se hidratado é essencial. Em muitos outros casos, a coceira nos seios pode ser o resultado de beber pouca água. Como você sabe, uma pele saudável, brilhante e bela depende de uma boa hidratação, assim como afirma esse estudo da Sociedade Espanhola de Nutrição Básica e Aplicada. Do contrário, a pele de todo o corpo se resseca, e é quando pode surgir a irritação. Por isso, o melhor remédio para reduzir a coceira nos seios é beber água suficiente ao longo do dia, entre 2 a 3 litros diários. Caso faça isso, é quase certo que a coceira reduzirá. Remédios naturais para reduzir a coceira nos seios Assim que tiver identificado a causa da coceira, será mais simples observar e prevenir futuros episódios. No entanto, se agora sofre com a condição, o que se pode fazer a respeito? A seguir apresentamos três remédios naturais para reduzir esse problema. 1. Aplique aloe vera O aloe vera é um gel usado para tratar numerosos problemas de saúde. No entanto, recomenda-se de maneira especial para casos de problemas na pele. De acordo com esse estudo realizado pela Universidade Cassim, Arábia Saudita, o aloe vera alivia a inflamação, repara e hidrata a pele. Recomenda-se seu uso, como um dos remédios, para reduzir a coceira nos seios. 2. Como é possível usá-lo nesses casos? Como usar o aloe vera? Basicamente, precisará de uma folha de aloe vera e de extrair a polpa, ou o gel que se encontra em seu interior. Aplique-o diretamente sobre a área afetada, espere alguns minutos para que seque, e repita o procedimento duas ou três vezes por dia. O mel de abelhas é um ingrediente natural que ajuda no cuidado e hidratação da pele. Apesar de hidratar profundamente, funciona adequadamente para todo tipo de pele, incluindo as mais delicadas. Destaca-se por suas incríveis propriedades anti-inflamatórias, assim como sugerido por essa pesquisa da Universidade Ney Sabur, Irã. Além disso, alivia a irritação, e até mesmo permite cicatrizar feridas, e é um grande remédio para as feridas e queimaduras. Por que não usá-lo? Como utilizar o mel? A quantidade de mel dependerá de cada caso. No entanto, poderá começar com meia colher, e aplicá-la com as mãos limpas na área afetada. É importante deixar agir por uns 10 a 20 minutos, ou, se tiver a oportunidade, deixar até que seque completamente. Repita a aplicação até que os incômodos diminuam. Se não puder deixar o mel secar, retire-o com uma toalha ou me delimpe com movimentos suaves. Não precisa aplicar hidratante depois. No entanto, esta opção pode variar, se sua pele assim o requerer. 3. Óleo de riceno Além de trazer alívio ante a irritação e inflamação, assim como afirma esse estudo de Menarine Research Spa, o óleo de riceno é excelente nestes casos por suas propriedades como lubrificante de pele. Assim, é um dos melhores remédios naturais para reduzir a coceira nos seios. Outros óleos recomendados são Amêndoas, que hidrata a pele, e é perfeito para tratar feridas e cicatrizes. Argan, com seu insuperável conteúdo de vitamina E. O de lavanda, ou o de coco, também são muito efetivos para reduzir a coceira. Como usar os óleos logo após lavar bem as mãos, aplique o óleo de riceno na região afetada. Se for possível, realize uma massagem para que as propriedades do óleo tenham um efeito melhor. Espere o óleo ser absorvido na pele, ou retire o excedente de maneira suave. Algumas outras medidas Em primeiro lugar, recomenda-se tomar banho com água morna, já que a água quente tende a ressecar a pele. O ressecamento pioraria a coceira. Por outro lado, alguns produtos de limpeza e higiene pessoal podem chegar a ser agressivos com a pele, especialmente a do tipo sensível. Por isso, procure utilizar sabão neutro, sem aroma, com glicerina ou do tipo hidratante. Além disso, uma maneira simples de incentivar a recuperação dos óleos naturais da pele e dos seios é passar sabonete pela área, sem esfregar em excesso. Na hora de secar, utilize uma toalha limpa e seque a área com toques delicados, evitando esfregar. Conclusões A irritação nos seios pode ser muito incômoda e dolorosa, mas esperamos que, com estes conselhos, você possa escolher um ou dois dos remédios naturais para reduzir a coceira. O processo de cura pode demorar alguns dias. Portanto, seja paciente. No entanto, caso você não observe melhoria alguma, deverá consultar um especialista, já que o problema pode ser causado por algum fungo, câncer ou uma infecção severa na pele. Não deixe passar mais o tempo e haja. Sua saúde é mais importante. Tchau! 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 Tchau!